Pepe, papiro. Ok, papiro. Fala mais uma segunda vez. Depois vendo a transformação, o que tem que passar Frage? Pepe, rap. O que tem que passar essa? Pepe que os mortos de vivo, não. Não, a da minha secaira ninguém. Vocês são uma garganta, papiro. Para a minha secaira ninguém. Pepe, rap, não sei. P empresas, alguém me mostra. Ô, Billy! A boa. A boa, eu gosto de Punk. A boa, a boa gosto de Punk, eu gosto de Yorginho, por que eu gosto com um problema, coisa. Explica no DORE. Lhe você? A minha que eu tenho DORE. A minha só que.. Punk flama me em face. É normal que vai falso, porque eu falava assim. A minha falsa, vamos entrar no amor, a boca tem no amor. É só aquilo. Querida, eu não me importo. Eu não me importo de punk. Eu não me importo de punk. Se eu não me importo com ele, eu falo com ele, eu não me importo com ele. Mas a gente já estava falando com ele. Já era. Mas ok, eu não vou ter faltado na hora. De manhã, outra manhã, não sei fazer mais. Eu não falo mesmo. Mas... Olha, Brunguda. Eu me lembro assim, é melhor que ele. José, eu falo mesmo. Depois, eu vou buscar um homem que vou crer. E eu falo, e o outro? O outro que tomou conta? Que tomou conta? Coisa que ele fez? Que é para morrer aí? É verdade que eu falo? Ele que gostou da verdade. Ele gostou de manipula. Ele que gostou da verdade. Ele que acima a mim. A minha conta é falsa. Eu disse, conto o Flávio da verdade, eu falo aqui. A minha conta é falsa. O que está vendo? O que está vendo com o lado da conta é falsa? Na verdade. Então, eu estava vendo outro comentário. Para um pinho de tempo. Só na blanket. É como é o que fica na blanket. Então seria nem fogo. Você está vendo? Exato. Então, é por isso que eu estou vendo o comentário. Essa balada dentro de 400 anos. Olha só quantas falsas. Só quantas falsas, que estão lá. É verdade. Então, e por isso que eu falo, a Boa e o Jardim, tanto ele é uma pessoa cínica, sem um rosto, e o que ele brinca? Ele brinca com coisas que, por exemplo, a mim sempre me brinca com o irmão, eu tenho respeito. E depois, o que ele sai? Eu estava junto a fazer. A Boa Ligiana tem luz de coerência. É isso, é verdade. É, tem luz de coerência. A minha coerência está alta. Não está se sair de live. Não está se sair de live, irmão. Está claro? E a hora que conta, começa a ter outro comentário. A minha coerência está em luz de coerência, por mim. Não é em luz de coerência, mas é bem, com o bem. Quero ir para o trabalho e ir para casa. Quero ir para o trabalho. Agora, a Boa Ligiana, uma panca, nós era fichos, nós era só dança. Dança, chuva, dança, brinca, fazer minhas brincadeiras, eu não sei o que o policial, mas aquela coisa existe, mas... Em belação, o policial é uma das minhas fãs, o policial é ativo, minha fãs é ativo, todo dia ir para o Instagram, estou compreendendo? E quem é que escreve? Porque tem um policial é um policial. Mas porque essa moa foi manipulada. A mim, o que importa é, Jasta? A mim, o que é quando tem um plano de plano? A boa inteira secretária é normal que essa tripou na live para o policial é para os meus seguidores. Para os meus seguidores, eles já sejam. Sim. Mas eu sei que eu estou aqui, mano. Olha, para os meus seguidores. Tem um filho que goste de mim. e eu sei que a gente fala então agora que eles vai eles também pegam a firma essa firma, que é a parte que eles atacusam depois está mandando depois está mandando depois está fazendo a ver nem os meus nomes em cada frente não está fazendo não está pedindo forma que vocês compreendam mas meus catetijos mas tem o lagartixa usado tem o lagartixa usado lagartixa portarança como ele pensava o aliança mata-sude claro, não esqueça sabe por entra-lá sabe por mostra-pitada sabe por fica de quatro para morrer, para morrer não é pequena para morrer não é pequena para morrer não é pequena o que eu estou humilhando a gente brinca com a gente coração limpo frente de todo o povo a gente está pagando a gente a gente está usando a gente de outra forma não, ninguém que tu usamos a gente fala a verdade usamos o que? a hora que eu estou entrando bota o zário para morrer bota o zário para morrer para o momento que eu entrando e os seguidores e as pessoas estão entrando a boca tem o seguidor a boca tem o seguidor o que é que eu tenho que ter a boca tem que ter nas cabeças às vezes meus topo aliança vive confuso mas José que tem inteligência que está pensando que está pensando não lembro aquele turno é brincadeira aquele turno é um palhaçada rapaz que ele junta para acabar com o José mas José que bom pode compreender a boca tem o que tem o outro live está bem ali mesmo tenta comenta mas tem o outro live mas a minha está sombra meu amor e meus amores não terem atenção agora eu vou te ver minhas seguidores meus teus outra é a minha que é verdade ele mostra sim ele mostra mas só que o ministro fala me faça por um modo não pide recebo um pide muita pide e foi 77 conto canto para o pide recebo boa e que apoi a partir do momento o que é que faz a conta a boca pensa que é o pensamento do pobre está compreendo? se é que mostra é que mostra que tem que tem que lá é para morrer é que cria mostra canto que é simples não é que você pode me faça para morrer de um pide verdade a minha que importa é que fala é falsa exato só que exato espera oportunidade se alguém que te chamou de falsa com o cínico e pode morrer para fazer a verdade minha irmã a minha que continua para falar de panco o flalote na live óbili óbili abó conta falsa que se lhe te chamou de cínico é cabeliano é que não é o cimeiro não pode entender conta falsa que se lhe te chamou de cínico conta falsa que as pessoas me que as pessoas me pode entender que as pessoas me que as pessoas me que estão ativas no live estão compreendendo olha menis não é que tu queres escrever tio para os parceiros menis foi mandado para panco 77 conto e 400 agora panco você também faz live para vir falar meu falsa panco falsa não 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 falo se ele que corre de verdade se ele é homem ele vem ali na live internacional que está manda mas eles têm medo de cámbio para morrer eles não têm ganho ninguém mas me entra na live que eu tinha uma panca de paz ninguém quer falar panco eu entra para o que eu tenho vida é que é é é não o ministro José não o 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 se troco depois se sustenta se vira se não 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 mas ele se vira esse trabalho com goza com nós neres sociais o 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 Eu não quero uma esposa de encontro. Nossa, eu não tenho trabalho. Eu nunca estou preocupado. Para mim, você tem que pôr em casa para mim. Pois é, ele fica tudo bem. Eu vou colocar com ele. Um amigo, eu põe ele. Põe ele no ombro. Leva ele junto comigo. Aqui você está fazendo papel de polícia. Ele não está brincando com ele. Eu não põe ele. Põe ele. Para mim brincar com ele. Para ele estar parecido. Põe na minha página. E humilha ninguém. Quem é que está fã, mas tu humilha. E para morrer é esse. Ele está estragando aquele caminho. Ele é de onde? E três pâncreas nesse caminho. Ele com o Janira. Janira também é outro. Janira é uma cobra venenosa. Janira, todas as suas amigas, praticamente, são cobras venenosas. Só se lê isso aqui não. Nenhuma sabendo que se lê essa amiga que é mineira. Para morrer Janira, é dia a dia. É a hora que ir na cabeça. Janira não é privada, é boa amiga. Não é público, é boa inimiga. Janira ou alguém assim? Muito também. Ele não quer parar. Janira. Janira é uma amiga no privado. No privado, é tipo a pilha, é tipo a pilha, é tipo a pilha, é tipo a pilha. Mas ali, na live, é tipo a pilha, é tipo a pilha, é tipo a pilha. Mas Janira, o único alguém que é importante é silêncio. Nós, é que ninguém. Mas entendendo? O único mulher que tem valor na cor verde, como na cor brugiana, é silêncio. E que ele é um odio. Um odio. Canto que eles entram em live. Mandaram mais de mil mensagens com o nosso outro. Um monte de câmbio botou a diferença. Em cima de mim, olha quem tá câmbio no live. Botou a diferença. A boa gente é que ninguém não. A boa Janira, a boa conta câmbio no live. Botei entre cinco ou dez bandidos em cima de mim. Tá entendendo? É isso que eu fico na sábio, Janira. A mim, nunca traga o meu coração. Parou com a faca, não. Nós era amigo no privado. O banho é lá, o aflame nunca tem conteúdo. Uma quilha, uma quilha, uma quilha. A mim tá por doa, mas nunca te esqueço. Me perdoou pra morrer. Me perdoou no homem senhor. E também a silêncio pra não esquecer história. Pra me perdoar. Já caga no assunto. Mas nunca mais contente a faltar o descoberto. Meu colega não. Bá brinca com os amiguinhos, né? Tá entendendo? Amor em mim. E nunca gostaria de falar de muito respeito. Nunca gostaria de falar de muito respeito. Mas a minha entalhada mudou no coche. A minha mudou no canal de um, canal de dois, canal de três, canal de quatro, canal de vinte, canal de trinta. Tá entendendo? Então, que nem morrer que não é privado. O que nem via faltava o meu respeito na live. É isso que eu vou conseguir.